Olha aí, já estamos com a imagem direto do Sindicato dos Bancários, na realidade das Ginásios dos Bancários, onde os professores já decretaram greve por tempo indeterminado no município de Salvador, hein? Tony Junior, tem informações aí, Tony Junior, direto da Assembleia dos Professores, olha aí. Olha só, Zéu, voltamos aqui do Ginásio dos Bancários, exatamente onde, neste momento, um pouquinho antes do Zéu, os professores da Rede Municipal de Educação decidiram pela manutenção da greve. Outras assembleias serão realizadas, porém, ainda com datas não determinadas. Neste momento, os professores da Rede Municipal de Educação estão em greve. E olha uma informação, Zéu, saiu uma nota da Secretaria Municipal de Educação que 93% das escolas municipais não aderiram à greve. Ou seja, essa informação é equivocada porque aqui, mais ou menos, já passaram quase 3 mil professores, 3 mil professores. Deixa eu falar aqui com a professora. Professora, por favor, vem falar com a gente. Por favor, como é o nome da senhora? Raquel. Professora? Professora. O que é que a senhora acha dessa situação, a busca de vocês, os melhores condições de trabalho, melhores salários e a Prefeitura é tendenciosa a não conversar? Eu fico muito sentida, porque nós estamos abertos ao diálogo e queremos apenas o que é justo, né? Nossa mudança de nível. Nós estamos nos qualificando para dar uma educação de qualidade, como o prefeito Asemi Neto requer e fala para todo mundo que faz uma educação de qualidade na cidade salvador. E é o que a gente está querendo, somente justiça. Agora, estamos sem aumento há 3 anos, não temos mais nenhum benefício. Vale para o esporte, tudo é descontado do nosso salário. Como é que fica a situação? O gás aumenta, a luz aumenta. E aí, como ficamos nós? Por favor, prefeito, veja a nossa luta. Queremos, junto com o senhor, fazer uma educação de qualidade que o município de Salvador merece. E os nossos alunos clamam por isso. Pois é, está aí o depoimento, o Zé Bueno, da professora. Eu estou aqui com o Marcos, também que é da PLB, a gente já falou com ele. Pois é, o ginásio está lotado. Os professores decidiram continuar a greve aqui em busca, não só de salários, mas também de condição de trabalho. É com você, Zé. Valeu, valeu, Tony. Vamos fazer o seguinte, eu espero que a prefeitura esteja ouvindo e vendo o Brasil. Gente, estamos aqui nessa interlocução. Eu espero que a PLB também esteja disposta a dialogar e que a gente não também... Os professores merecem respeito com a educação de qualidade e também o povo. Os alunos também precisam dessa educação de qualidade. Decretada aí a greve por tempo indeterminado, hein? Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar um recadinho agora aqui, que é o recado do meu amigo Aritana, tá bom? As essências do meu amigo Aritana de Oxóssi. Vai lá, confere. Atenção ao recadinho dele. Vai lá, vai lá. O sistema é bruto, mas quando fala da saúde, do amor e da prosperidade, fala da essência do sacerdote. Então, essa essência da saúde é para as pessoas que realmente foram em outra casa, realmente desenganada pelo médico. Então, o que é que você vai fazer? Você peça agora mesmo a sua essência da saúde, certo? Pelo 3-3-28-40-63 e aí você vai atingir o seu objetivo pelas 21 linhas brancas, nas suas graças alcançadas da saúde, certo? Então, a essência do amor, a essência do amor, na verdade, ela faz o quê? As pessoas que nunca teve sorte no amor, não teve sorte em nada na vida, tudo vai errado, é perseguida. Então, o que ela vai fazer? Ela vai juntar, afastando as pessoas indesejadas. O que é que você vai fazer? Ligue agora mesmo, certo? Para o 3-3-28-47-31 e peça a essência do amor, amarração eterna. E também, certo? Eu estou falando de você, da essência da prosperidade. Falando de você que realmente nunca trabalhou na vida, nunca teve uma prosperidade no comércio, o que acontece? Certo? Nada dá certo para você. Você vai fazer o quê? Você entra no WhatsApp agora mesmo e peça a sua essência da prosperidade, aonde você tem direito à consulta, certo? Na essência da prosperidade. Então, o que é que vai fazer? Você pode ter certeza que você tem fé, ok? Ligue agora mesmo, o telefone está aqui, ligue já. Agora é mesmo, certo? Se você tem fé, aqui tem a ché. É com você, Zé Albueno. Valeu, valeu, meu amigo Aritano. Ó, as essências do meu amigo Aritano. 9, 9, 1, 2, 8, 2, 2, 20. Brutinho? Oi! Ó, o sistema... Deixa eu botar um pouquinho de essência aí, você. Bota aqui no pescoço! Eita, vai trocar com essa do amor aqui, né não? É hoje! Valeu, obrigado pelo carinho, pela audiência. Vai lá com o Tony Júnior, que está lá com o sindicato dos professores. O sistema é bruto e eu já fui. Tchau! Pois é, Zé Albueno, continuamos aqui no sindicato dos bancários. Aqui a situação é essa, greve mantida. Outras informações você acompanha em detalhes, com exclusividade no Brasil, gente. Lembrando, sempre de segunda a sexta-feira, às quatro da tarde, com o Zé Albueno, com as imagens de Jefferson Jag. Por favor, Jag. E aí, gente, vamos ver que não vai comprar mais o seu partido. A gente vai comprar o seu partido, por favor.